Olá senhor telespectador, é Grupo C, Metro Angel contra Jumpmeister Primeira jornada Metro Angel agora com asas novamente Ela tinha asas no Soul Calibur 5 Já lá há uns anos E agora voltamos ao rinho da areia Há tudo com areia no cabelo, caraças Jumpmeister um atleta que está em busca da sua forma Eles que se enfrentaram neste rinho Com um bom momento de campo início Na Taça Amizade 2019 Jumpmeister parece mais determinado 1-0 para Jumpmeister Passam 2 atletas por grupo Que eles tiverem mais pontos 3 pontos por vitória Se houver atletas que usamos número de pontos Eu confronto direto E Jumpmeister ali brincar aos helicópteros Estão perto Bem acerta ao especial E faz o 2-0 Jumpmeister será que é o regresso Do ex campeão Já lá vão muitos anos Deixe Jumpmeister ser campeão O que é que acontece? Não foi num Soul Calibur Foi num Jump Ratsman Foi num Joy Dresson Escalar 1ô A pinga vai ter no cave E vai que oаться E tropeça Estava-se mesmo a ver O que é que ia acontecer? Muito bom! O que é que foi isto? Este mergulho ridículo Já está 2-2 3-3 O que é isto? Um empate? Isto é impossível! Ridículo, ridículo O que é isto? Doideira total, enfim Campeonista ao mais alto nível Senhor telespectador obrigado por ter visto mais um combate Até ao próximo Bacalhau is now